Música Boa noite, casal vai a júri popular pelo assassinato do filho de apenas um ano e quatro meses. De acordo com a denúncia, a criança foi morta com requintes de crueldade no dia 2 de setembro de 2010. A execução do crime teve início no vilarejo de Polvinir, na Bolívia, e se consumou na cidade de Brasileia, no Acre. A reportagem é de Adailson Oliveira. Edna Brito da Costa ficou quase todo julgamento de cabeça baixa. Já o marido, Francimar Muniz da Silva, o Pepe, parecia mais tranquilo. Depois de um ano e nove meses presos, eles sentaram no banco dos réus para responder pela morte do filho. Vitor Manuel Brito, de um ano e quatro meses, foi morto mediante pancadas, chutes, mordidas e teve o corpo arremessado. O crime aconteceu em setembro de 2010, na Vila Porvenina, Bolívia. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o casal estava dentro de casa quando a criança começou a chorar. O pai determinou que a mãe levasse leite ao filho. Como ela não obedeceu, começou a espancá-la. A criança chorou mais ainda. O pai, então, no acesso de fúria, pegou o pequeno Vitor e arremessou para fora de casa por uma das portas. A criança caiu de uma altura de pelo menos dois metros. A mãe só foi até o filho quando o Pepe terminou o espancamento. Edna ainda tentou buscar ajuda médica em Brasileia, mas Vitor não resistiu. No mesmo dia, Pepe foi preso e interrogado. A delegacia afirmou que espancou a criança. No júri disse que foi um acidente, Vitor caiu de um cavalo. E só falou que bateu na criança porque foi ameaçado e torturado por policiais civis. O defensor público que está no caso disse que vai pedir a absolvição. Não existem provas suficientes para apontar a autoria. Eu tenho observado nesse processo que Francimar realmente se envolveu nesse fato em razão de um acidente que teve quando cavalgava juntamente com seu filho. Essas outras declarações que tem desfavorável foram prestadas na delegacia e, segundo ele, mediante ameaças e tortura pelos policiais da delegacia de Brasileia. Entre as 12 testemunhas, a principal era o perito do IML. Ele iria explicar o que realmente aconteceu. Já Edna, a mãe do garoto, responde pelo crime porque, segundo o Ministério Público, não fez nada para impedir. Para o advogado de defesa, ela não podia fazer nada. A mãe disse que ele vivia ameaçando ela porque, se caso ela contasse para a autoridade policial, ela ia morrer. Então, esse rapaz que é o culpado, a defesa tem plena convicção que a dona Edna é uma mãe, uma pessoa que chora todos os dias naquele presídio à morte do seu filho. Então, em justiça, o preito hoje condená-la. Música 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 Música